A gente vai agora, tá, às 7 horas e 12 minutos, ao Conjunto Vilagem Campestre. Os moradores chamaram o Balanço Geral Alagoas para denunciar que um esgoto a céu aberto está lá, acumulando água na rua, com mau cheiro terrível. Se chamar o Balanço é para lá que a gente vai, e é com o Leandro Santiago que a gente conversa com ele agora. Fala, Leandrão, qual é a situação por aí, hein? Como você disse agora, o esgoto, né? Esgoto a céu aberto, esgoto que não tem para onde escoar e fica problema. A gente sabe muito bem que esgoto a céu aberto é problema de saúde. E a vizinha do esgoto é a dona Socorro que está aqui com a gente. Dona Socorro, bom dia. Já faz tempo, né? Faz muito tempo. Fizeram isso aqui, né? Aí uma boca do lobo fica ali, outra fica cá. Aí como é que a água vai escorrer para lá? Não pode. Eu já estive doente, muita gente já aí, vizinho e tudo, já ficaram doentes por causa desse esgoto. Desde o que começaram a fazer, tiraram umas pedras ali na frente, mas não tem como a água descer, né? E como é que é conviver com isso aqui na frente da porta de casa? É triste, né? É triste a gente viver numa coisa dessa. Já eu que pego a vassoura, saio levando para ver se ela sai, se ela desce, mas não tem jeito. Olha aí o Estado, né? Já ligou para o pessoal já para tentar resolver? Meu filho já ligou, já ligou, já falou na televisão, aí que nem eu estou falando hoje. Aí a porta do vizinho é a mais pior. A minha não é porque a gente comprou umas britas e mandou botar aí, porque senão estava entrando dentro de casa. Estava entrando dentro de casa? Ali, até ali naquela cerâmica, está vendo ali? Eu costuro, tinha até vergonha quando chegavam minhas clientes para me atender, que elas não podiam passar. Não podiam. Essa água aí. E a água vem até aqui quando chove, até o certo meio da pista vem. E deixou dali, começou dali, da frente, até... Como é que a gente vai ver? Quando é de noite, sai naquele cheiro mal de dentro do ralo, de dentro da pia. Não tem como a gente viver numa coisa dessa, não. Aí está chegando a eleição, né? Aí eles querem voto, né? Eu sou novata, não sou daqui não, sou do Garinhões. Comprei essa casa aí, mas não dá não para viver com esse negócio aí, não. Desabafo da Dona Socorro, olha só a situação, como é que está. Esgoto que não escoa. Do lado do lixo também, aqui um monte de lixo. Lixo, esgoto, isso aqui, água, céu aberto aqui. Tengue, né, Douglas? Porque afinal de contas, já foi comprovado que o mosquito hoje não tem mais essa história de Ah, só se reproduz em água limpa, não. Água de esgoto tem a Aedes aegypti também. Pode ser um lugar aqui para ele se reproduzir, né? E como disse agora a Dona Socorro, e não é época de chuvas. Se fosse época de chuvas, essa água de esgoto estaria entrando dentro das casas. Quem é que resolve isso? A gente vai atrás de uma resposta, né? Volto com você, Douglas. Se é esgoto, quem tem que resolver ou teria que dar uma resposta seria BRK, né? Inaceitável a situação dessa, gente. Em pleno 2024, a gente fala de um problema que é tão sério, e que até a gente fala toda vez, toda hora, é um problema de saúde pública, porque é mesmo. Esgoto na rua só traz quem não presta. Doença, doença de pele, outras doenças, outras complicações. É desumano, não dá dignidade para quem mora. Obra de esgoto é obra que fica debaixo da terra, né? Não tem visibilidade. Mas a gente tem aqui uma concessionária de água que foi privatizada, uma companhia de água que foi privatizada. A gente está com três anos já da BRK por aqui, e a gente espera que as coisas melhorem. Então, mais uma vez, a gente pede uma nota, uma resposta, a direção, a presidência, a diretoria, a assessoria de comunicação da BRK, para que mande a equipe lá, para que veja. Pode fazer alguma coisa? Sim. Quando? Não, vai demorar. Tem estudo, não tem? Dignidade para os moradores do vilagem, que precisam. Ninguém merece. Morando na Ponta Verde, ou na Jatiuca, ou no Farol, ou no Trapiche, ou no Benedito Bentes, ou no Vilagem Campestre, aí, na cidade universitária, seja onde for, tem esgoto na porta de casa. É desumano, é desagradável. Viu o que ela falou? Eu tinha vergonha das minhas clientes virem aqui na minha casa. Eu tenho, ela disse. E só quem já morou, ou quem mora, numa rua, que o esgoto passa, na porta da sua casa, sabe o quanto isso é vergonhoso. Tem mau cheiro, desce fezes, é uma coisa absurda, gente. Inaceitável. E quando chove, para piorar, se mistura água do esgoto com água da chuva e todo mundo fica mal. Cobrar providência. Muito obrigado à comunidade que chamou a gente. Valeu, Leandro. Obrigado. Obrigado.